Música 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 Sexto Que é uma loucura A perna vem ao meu lado Quem vai ficar parado? O que é mexer no duro? A perna vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pra quebrar Futuro, vamos dançar Futuro, oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena A perna vem balançar Futuro, oi, oi, oi Tantando arriba Cintura sola Dama media vuelta Dança Kuduro No te canses ahora Tu solo empieza Mueve la cabeza Dança Kuduro Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.